Bem, o ano está só no começo, mas o Repórter Brasil vai te mostrar agora quais serão os dias de descanso, de folga em 2014. Oficialmente o Brasil tem oito feriados nacionais, mas com a Copa do Mundo, as emendas e os feriados locais, os brasileiros podem ficar mais dias parados. No primeiro semestre, os feriados em dias úteis são abundantes. Começam com o Carnaval, em março. A folguinha boa na emenda entre a Semana Santa e o Dia de Tiradentes, em abril. O Dia do Trabalho, primeiro de maio, e o feriado de Copos Cristi, em junho, caem numa quinta-feira. A Independência do Brasil, o feriado de Nossa Senhora Aparecida e de Finados, caem em domingos. Já a proclamação da República, 15 de novembro, vai dar num sábado. Lá, no finalzinho do ano, o Natal será numa quinta-feira. Mas, em ano de Copa, o Brasil pode ganhar outros feriados. A Lei Geral da Copa permite que o governo decrete feriado nacional nos dias em que houver jogos da seleção brasileira. Se isto acontecer, pelo menos mais três feriados estão garantidos, 12, 17 e 23 de junho, quando acontecem os jogos da primeira fase. Caso o Brasil avance, mais quatro feriados podem ser decretados, de acordo com o desempenho dos brasileiros no torneio. As cidades-sedes da Copa também podem decretar feriado ou ponto facultativo nos dias em que vão receber jogos do Mundial. Cada estado ou município ainda pode decretar quatro feriados religiosos ou dias de guarda, o que pode ampliar os dias de descanso dos brasileiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho